Essa é aquela que quem já estudou vai lembrar, não vai? Fácil. Para fazer o termo de abertura tem que ter essas duas entradas? Sim, sempre. Está explícito aqui, ó. Fator ambiental e ativo. Aqui é só para ilustrar rapidinho o que vem mais à frente no detalhe, tá bom, pessoal? Nas aulas seguintes, a gente vai falar desses lá de entrada, técnica e saída, tá legal? Termo de abertura é o primeiro processo que a gente faz. É o que o Rodrigo falou, tem que ter essas coisas aqui de entrada e o TAP, termo de abertura, tem um montão de conteúdo. Entra o entendimento do que eu preciso e tem lá o conteúdo, legal? É comum ter questões que cobram o conteúdo do TAP. Isso a gente vai aprofundar mais à frente. E essa? Errada. São três componentes da linha de base. Ele colocou certinho ali, três, não foi? Só que ele incluiu quem é mais? Termo de abertura. Não está errada. Só o termo de abertura está errado, beleza, pessoal? As outras coisas certinhas, tá bom? Isso aí, seja que a gente já cobrou mais de uma vez. Sesto também de vez quando cobra. Não, PGP eu faço depois do termo de abertura. E essa? Parece bonita, não parece? A banca Monique fez o quê? Trocou a palavra iterativa por interativa. Coisa feia. Isso é sacanagem, né? Aí o quê? Não, eu não. Existe o conceito de interativo e iterativo. O certo é iterativo, é repetição. Banca chulé, né? Essa banca é sinistro, vem aí, hein? Norma isso, é porque a palavra iterativa é totalmente diferente da interativa. Aqui não vem discutir português comigo, não, beleza? Ficou revoltado, né? Anota o meu plano estratégico. Daqui a 10 anos eu vou ter uma banca. Anota aí esse negócio, hein? Se prepara para isso, tá bom? Não, vocês não têm esse problema, não. Os filhos de vocês vão me conhecer, beleza? Os filhos de vocês, vocês não. Vocês vão estar bem já, né? Não, porra, os filhos, vocês vão preparar os filhos, cara. Aí, pessoal, agora, o que eu fiz? Eu coloquei as questões do TCU, algumas são muito facinhas, apesar de ser do TCU. A gente vai acelerar. Outras são mais interessantes para a gente discutir, tá bom? Aqui é o conceito que eu, assim, só para combinar, tem coisas aqui que eu vou aprofundar muito mais lá na frente. Mas eu já antecipei aqui só para a gente dar uma acelerada em alguns pontos. CESP, geralmente, o enunciado no início não quer dizer nada. Geralmente. Na dúvida, vai sempre na afirmação. Faltou alguma coisa, vai no enunciado. Essa questão aqui, esse início não serve para nada. Vai no final. Você tem que julgar sempre a afirmação, né? O enunciado, menos importante. Tira o ódio do coração, cara. É melhor sofrer aqui do que sofrer na prova, né? Foi pior, né? E essa aqui, pessoal? Pô, se fizer a conta, é sacanagem, né? A conta dá certo, hein? 87. 0,87. Lembra da nossa fórmula? Sempre o valor agregado na frente, em cima. Aí, se for IDC, eu coloco o que aqui? Custo real. Se for IDP, eu coloco o quê? Valor planejado. Sempre que a questão do CESP já foi discursiva, a gente vai falar disso lá na frente. CESP não cobra muito, mas de vezes quando cobra, esse cálculo ou o resultado do cálculo. Beleza, pessoal? A interpretação, né? Foram duas que eu vou te mostrar. Então, isso aqui, depois eu vou aprofundar mais com vocês. Isso aqui é só para a gente exercitar essa questão. Aqui, você tinha que dividir o quê? O valor agregado é sempre em cima. A dica é essa, pessoal. Nessa fórmula, sempre grava. Valor agregado em cima. Então, qual é o valor agregado ali? 3,5. Então, tem que ser em cima. Só deu dois números. Embaixo vai ser quanto? 4. Se você dividir, dá 0,875. Beleza? Parece certo, não parece? Mas está certo? Essa questão é cruel. Não. Porque ele falou progresso. Progresso é o quê? Cronograma. Prazo. Planejado. Esse resultado é de quê? Orçamento. Cruel essa questão, cara. Entenderam o erro da questão, pessoal? Boa, não é? Melhor do que a outra. É engraçadinho, né? Entenderam, pessoal? Se você fizer o cálculo, dá certinho. Aí o cara fez o trabalhando o cálculo. À toa. No conceito errado. Isso acontece de vez em quando. Mas fica tranquilo que eu vou aprofundar muito isso com vocês. Isso cai muito em prova. Tá bom? Todo mundo captou o erro aí? A conta está certa, mas a premissa está errada. Progresso é planejamento. É o IDP. Eu não tenho essa informação ali para calcular. Beleza? Nem em cima tem. Essa aqui foi a interpretação do IDC e do IDP. No caso, foi o IDC. Vejam vocês. E aqui? O que marcamos? Errado. Por causa de uma palavra. Menor que um. Quando o IDC é maior que um, é bom, não é? Mas ele falou que o valor agregado é menor que o custo real. Né? Quando o valor agregado é menor, vai dar sempre menor que um. Entenderam a ideia? Entenderam lá, pessoal? Então, o valor agregado é aquilo... Eu vou explicar isso mais à frente, né? É o que é em grana o que você entregou. Beleza? É o que foi entregue. Custo real. Quanto você gastou para entregar aquilo, de fato. Então, essa questão... Opa, foi só a interpretação, mas lá na frente a gente vai aprofundar esse conceito com vocês. Essa aqui foi enorme. E ele fez uma questão interessante. Ele relacionou técnica ao grupo de processo. Vamos pensar rapidinho. A questão é grande, mas basicamente é isso aqui. Ele fala, respectivamente, existem cinco grupos. Ó, iniciação, planejamento, a sacanagem que ele colocou monitoramento antes da execução. Geralmente, quando a gente escreve, você fala execução antes. E isso faz toda a diferença. Porque ele relacionou, respectivamente, as técnicas. Vamos treinar junto? Primeira técnica lá, pessoal. Opinião especializada. Eu tenho essa técnica na iniciação? Tenho. Em termos de abertura, eu uso essa técnica. Segunda técnica. Simulação com Monte Carlo. Ele falou que tem em planejamento isso. Tem isso em planejamento? Que processo usa isso? Risco. Risco. Caraca, a Patrícia arrebentou a gente. Análise quantitativa de risco. A gente vai ver isso mais à frente. Atualizar a conta de controle. Conta de controle está na EAP e é usada também no valor agregado, né? Ele falou que isso é de monitoramento. Está certo isso? Está. É que essa é a versão antiga do PMBOK, beleza? É porque quando eu atualizo documentos, ativos de processos, plano do projeto, documento de projeto, eu posso atualizar isso. Entendeu? Então, está certo. Essa atualização. E a última... É penúltima, porque eu dou monitoramento, mas é antes, né? Realizar a sessão de direção aprendida. Eu faço isso quando? Na execução, está certo? E depois, atualizativas. No encerramento, está certo isso? Está certinho, pessoal. É cansativa essa questão, hein? Perceberam? Cansativa e perigosa, porque ele não perguntou a técnica de um processo. Ele perguntou genericamente dos grupos. Então, estou te mostrando que em 2009 o TCU cobrou isso. Quer dizer que no futuro pode cobrar de novo. Essa coisa de entrada e saída. Está bom? A gente vai treinar muito isso nas aulas seguintes. Essa aí é legal, você pensar. Quem tem coragem aí? Parece errado, não parece? Está certo. Por que vocês acharam que está errado? Planejar contratações. O Anêncio, ele falou lá? Não, ele está botando... Ah, tá. É porque essa versão aqui foi da 3. Nome de... É. A questão em si não é para você entender o que está aqui muito, o detalhe do nome do processo, que mudou tudo, né? A gente viu. É para entender a lógica. Ele está falando, o principal é o seguinte. A área de conhecimento da aquisição tem processo. Iniciação não. Tem processo onde? Planejamento, execução, monitoramento e encerramento. O que a banca fala que ele é o que vale até hoje, dessas quatro momentos de grupo de processo, no planejamento, que é o que você falou que está aqui, né? Que eu mais preciso da EAP. Porque é a partir dali que eu vou saber o que eu preciso contratar externamente. A aquisição é a área de conhecimento, pessoal, que só é usada quando eu preciso contratar algo externo ao projeto. Então, nesse contexto está certo. O nome é pouco importa, tá? Foi o que o Bernardo falou assim, fez essa cara para mim que eu vi, né? É, não serve para nada. Nesse caso, não serve para nada essa questão. O nome do processo, que mudou tudo. Não vai cair mais isso. Mas o conceito é bom, beleza? No planejamento de aquisição, eu preciso muito da EAP. Muito mais do que nos outros processos da própria área de conhecimento e aquisição. Tá? Então, está certinho. O que eu falei para vocês, pegou a questão grande e não precisa ler aqui primeiro. Primeiro você lê aqui. Deu dúvida? Volta ali. Não precisa ler. Vê se só de ler embaixo que você já não resolve. Essa é muito fácil, né? Estimativa e definitiva? Nunca, pô. Não é não? Estimativa é uma ideia do que eu vou gastar. Essa aqui foi brincadeira de criança, beleza, pessoal? Nunca vai ser definitiva ou estimativa. Aí uma da Banca Muniques para você fazer. Vocês estão recriminando, hein, cara? E? Certo. Parece certo. Ele falou falso. O que você achou errado ali? Contra o V, contra o V, cara. Contra o C, contra o V. Fala aí. Detalhe mais adicionante. É. Você vai... Você estimou que lá na frente vem um detalhe que você não sabia. Não estava claro. Aí você vai reestimar. Vai refinar. Está certinho. Estimativa é para isso. Você imagina... Ah, quanto tempo você precisa para estudar a matéria, programação O e X horas. Aí com o tempo você vai... Nem rapaz, tem coisa que eu não lembro. Aí eu vou refinar. Vou estimar melhor. Aí, pessoal, lá no livro da Rita e no PMBOK, ele coloca que a estimativa de custo, principalmente, vai variar o chute que você dá no início e no final do planejamento. Concorda? Né? Então, ele coloca até nomes específicos. Eu coloquei para vocês isso aqui. Nunca é em prova o detalhamento do número, mas caiu o conceito. Deixa eu te explicar por quê. Ordem de magnitude, até é ruim de falar essa palavra, né? Eu faço isso na iniciação. Pode cair um número, cara. Quer dizer o seguinte, no início do projeto, imagina uma questão da Banca Munique. Você não coloquei aí, mas eu vou colocar essa questão. Eu vou homenagear ao Bernardo. A banca pode colocar um número. Na iniciação de um projeto, a ordem de magnitude é de mais ou menos 50%. Ponto. Você, hã? Se ele colocar 50, 40 está errado, não está? É 50. Entenderam a ideia? O SESP colocou uma questão. Ordem de magnitude eu faço na iniciação, certo? Ele colocou o inverso, se eu não me engano. Ele colocou que eu faço no planejamento. Não. Ordem de magnitude é na iniciação. Beleza? Magnitude, uma ordem de grandeza, uma ideia. Estimativa orçamentária. Aqui eu já tenho no planejamento. Refinou, não refinou? Tenho mais detalhes. Menos de 10% ou mais de 25%. Beleza, professor? Estimativa definitiva. Esse aqui é o livro da Rita. Lá aquela questão falou estimativa, que era definitiva. Não é mais disso? Para o livro da Rita, estimativa definitiva, você já tem uma coisa mais próxima da realidade. Mais ou menos 10% ou menos 5 e mais 10. Se a banca quiser, amigos, ela detona isso aí. Não detona? No livro da Rita, o cara pode colocar uma questão dessa, assim. Mas ele pode colocar do PMBOK. Do PMBOK está assim, ó. O PMBOK só fala no início e com o avançar do projeto. No início, menos 25% ou mais 75%. Observaram que é diferente que é mais ou menos 50%. Então, se cai uma questão dessa, mata meio mundo. Meio mundo não. 99% do mundo. Menos vocês. Que agora vocês vão ter essa informação. Beleza? Avançou o projeto. Menos 5 a mais ou menos 10. Se você comparar aqui, essa aqui é igual a essa aqui. Estão vendo? Ó. Livro da Rita em cima. PMBOK embaixo. Como a banca não fala de onde ela tirou, se ela colocar as duas coisas, ela tem que acertar certo. Beleza? Caiu duas vezes a palavra estimativa. Não caiu? Nunca caiu o número. Pode cair. Prova de certificação caiu. Tá bom? Então, se a gente tem que ficar ali ou 25. 25. Isso. 25 ou 75. Vai ter muito isso. Eu vou falar um assunto que você talvez não tenha visto. aí você deixa guardadinho. Deu um tempo? Dá uma lidinha, né? Se cair, você sai na frente. E? Um achar errado, outro achar certo. Ela foi anulada. Sacanagem, né? Dá para dizer o que ele quis? Em que momento você está no projeto? No início, o risco, em certeza, é maior. Com o avançado, o projeto vai diminuindo. Mas ele não está claro isso, né? Menor que que, né? Menor que fase. Beleza, pessoal? Foi anulada por isso. Não está claro aí essa interpretação. Na mesma prova. O GP é advogado? É juiz? Não, é legal. Ele vai cumprir as leis, mas ele não tem que determinar se é legal ou ilegal. Beleza? Perfeitamente. Ele pode sinalizar isso. Para cumprir essa lei vai custar muito. Ou se não cumprir, murcha. E se ele sinaliza, é legal, por exemplo. Perfeito. E se ele sinaliza? Viu, pessoal? Ele falou que o GP, na atividade de gestão de riscos, ele vai sinalizar, avaliar, vai sugerir. Mas avaliar a legalidade não faz parte dele. Viu? Nem precisa do Adalto brigar comigo. Eu lembrei. Viu? Vai entrar no sangue dos professores. Vocês podem lembrar também. Se o Adalto tiver... Ele está vendo dúvidas também no e-mail. De repente não vai perceber. Vocês podem ajudar. Beleza, pessoal? Para falar a dúvida do colega. Essa aqui, cabe discussão, mas vejam lá o que vocês marcam. Eu perguntei primeiro. Você está me perguntando, é isso? Certo ou errado? Fala aí. Essa questão ficou certa, mas... A interpretação pode ser as duas, não pode? Pode ser, porque o PMBOK fala assim, se ninguém está trabalhando, eu não tenho custo. Mas eu posso ter, não posso? Pessoal, então, em greve. Eu estou pagando aluguel de máquina, não estou gastando, desperdiçando? Férias? Então, essa questão ficou certa, mas... Forçar muito a barra. Aqui, pessoal, só para deixar claro quem não estudou comigo ainda, o pessoal do Brasil aí, talvez, pensa o seguinte, eu não vou ficar defendendo o gabarito aqui não, beleza? Eu podia não, gente. Sim, cara, essa questão não está clara. O gabarito foi certo, o definitivo foi. Provavelmente, né? A maioria ficou com medinho, deixou em branco, colocou errado. Certo, o gabarito é definitivo. A banca também erra, é um ser humano que faz a prova. E, às vezes, ele não tem humildade de reconhecer o erro, ou ninguém recorreu do jeito certo, sei lá, de tudo acontece. É. Se cair de novo desse jeito, eu duvido. Porque a banca pede perdão, ela faz isso, né? Se ela faz uma M em uma prova, nas outras ela pede perdão, ela faz bonitinha a questão. Eu duvido que é desse jeito. Se cair, certo, beleza? Jurisprudência. Não nesse nível de detalhe. Paralisar, nada disso. Referência. É, não dá detalhe. Dá para interpretar dos dois lados, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Fala, Josi. Tá, tá. Bate, eu vou... Cinco minutinhos, eu termino, tá? Valeu, Josi. Beleza, vamos lá. Essa aqui, pessoal, é muito fácil. O presidente pediu alguma coisa nova. O GP deve negar esse pedido? Porra, o presidente pediu, cara. Tem que ser muito... Tem que estar com uma estabilidade muito boa, né? E falar, não. Porra, aqui, tivesse... O estagiário pediu. O presidente é mole falar que está errado. E se fosse o estagiário? Permanece errado, não permanece? O estagiário sinalizou uma coisa que é importante, cara. Você vai avaliar, não vai? Avaliar. O GP tem que avaliar. Que processo faz isso? PGP, se eu não fechei linha de base. Controle integrado de mudança, se vai afetar linha de base. Isso. Então, está muito errada essa questão. Ele facilitou que ele colocou o presidente. Mas pode voltar o estagiário. O estagiário acabou de entrar na empresa e falou que o teu projeto traz um risco enorme para... Ele quer uma coisa nova, porque senão vai atrapalhar a empresa. Você vai falar não para ele? Tudo bem que na prática você fala não, sai para lá. Mas, nas boas práticas, avalie. O cara pode sinalizar uma coisa boa. Beleza, pessoal? Essa aqui eu vou passar rapidinho, pessoal. É uma questão que em 2012, ficava na EPE. Cálculo de canais de comunicação. Em 2002. Antes disso, tinha que iria no TCU. Essa questão... Isso. Fala de novo. N... N... CESP. Aí a fórmula é muito facinha, tá bom, pessoal? A sacanagem aqui é que você tinha que fazer a conta para saber que estava errada. Porra, sacanagem, né, cara? Uma continha chata para você ver que está errada. Está errada, tá bom? Pode fazer em casa depois, mas a fórmula... Essa aqui, ó. N2 menos N dividido por 2. Beleza, meus amigos? Canais de comunicação. Já caiu na CESP grande assim. Quanto mais pessoas... Quando entram mais partes interessadas no teu projeto, os canais de comunicação crescem, ou a complexidade de comunicação cresce exponencialmente. Cresce muito. Não é linear, dá um salto, beleza? Essa fórmula prova isso. Então, já caiu conceitualmente a fórmula na CESP grande em Rio e em 2007 a fórmula no CESP. Pode voltar de novo. Beleza, pessoal? Vocês estão copiando isso mesmo? Estão com preguiça de fazer a conta em casa? Está lá, copia. Ah, vê depois o vídeo. Assiste o vídeo. Legal? Agora não mais. Me revoltei. Não precisa que o gabarito está no final. Ah. Ah. Você quer que eu não vai ficar feliz? Quer que eu peça para publicar? Não, então está bom, beleza. Porra, ele pediu e falou, não, não entendi nada. Ah, você quer? Quer ou não quer? Então, beleza. Se alguém quiser, eu clima com ele, que eu ia mandar. Ele falou que não precisa. Pode ou deve, né? Mas do pode ou deve? Ele falou que não, que eu devo não mandar. Foi isso que ele falou. Rafael já é amigo, né? Vamos pensar aqui. Rafael já é amigo, né? Por isso que eu brinco, né, Rafael? Ele é bem resolvido. Eu posso sacanar que ele não fica chateado, não. E aí, meus amigos? Parece falso, né? Quando eu falo, parece... Essa questão aqui é by the book lá do PMBOK. Ele fala o seguinte, quando você divide em fase, cada fase tem um escopo específico, tem uma ação específica. E geralmente você... Ó, geralmente, está vendo? Se você dividiu, é porque cada fase você vai ter que ter uma organização diferente e habilidade diferente. O jeito mais fácil é pensar o seguinte, você vai desenvolver um sistema. Primeira fase, avaliar requisitos. Definir requisitos, sei lá. Concorda que é um jeito diferente de trabalhar? Vai ter muita conversa, questionário, brainstorm, etc. Tem que ser alguém que saiba ouvir o usuário. Segunda fase, desenvolvimento, codificação. Tem que ser uma equipe mais técnica, não tem? O jeito é diferente, o cara fica lá na fábrica desenvolvendo. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Quando você divide em fase, geralmente você tem aspectos extremos. específicos para cada fase. Beleza, amigos? Lá na frente eu vou aprofundar os tipos de fase com vocês. Esse slide aqui foi até uma aluna, eu achei interessante, ela sugeriu. Eu usava isso lá em 2000 e alguma coisa. Tinha tirado, mas ela falou, Pô, Moniz, era legal um slide que mostrasse a sequência. Falei, ideias boas são bem-vindas sempre, tá, pessoal? Aí eu coloquei isso aqui, mas a gente aqui... É só para te mostrar que depois a gente vai aprofundar isso, a sequência da ordem natural dos processos, que às vezes cai. Que processo vem antes, que processo vem depois. Não cai tanto quanto certificação, mas a banca, de vez em quando, cobra. Então, por enquanto, só para te apresentar aqui, a gente vai falar mais à frente disso. Legal, pessoal? Foi uma ideia da aluna. Aí, fechando aqui, justamente, ideias. Essa foi a primeira aula, o Filipe vai estar de tarde com vocês, né? Qualquer sugestão boa, pessoal, mandem por e-mail, pode mandar para mim. O Filipe está ajudando na coordenação, muito. Manda para ele também e a gente vai conversando aí. Aqui, o produto não está pronto, né? Uma aula nunca está 100% pronta, sempre dá para melhorar. Então, a ideia de vocês, sendo possível, a gente vai aplicar. Manda para a gente por e-mail, tá bom? O gabarito aqui é um deles. A gente vai sempre colocar no final de cada aula o gabarito para agilizar aí para vocês. Beleza, pessoal? Prazer estar com vocês aí. Bom rever os amigos, né?